Ninguém sabe quem são. O Brás e Brás. Aquela Lucas que foi missa durante as invasões napoleónicas. E essa brega que se despe e suja no dedo. Ai, Cândia. Sim, a Paula não se entende? Ela não me suporta. Está habituada a que todos os homens a tentem despir. Eu sou o único homem que a quero é vestir. Ai, que falta da minha leidizinha. Oscars. Você tem saudades dela, é? Não, dos sapatos dela estou a morrer de saudades de pôr uns saltinhos altos, darling. Eu vivo em Nova Iorque. E Sintra, não tenho que estar aqui nesta toca. Ao lado dessa Paula... Paula que? Coelho.